Já falei que eu sou da roça neném, deixa que eu roça em você É do FB, se tem problema vamos resolver E aí que foge bem, salve mano dedé De novo isso, eu sou repetida bem melhor que você Ultimamente eu só porto goodfending Ouro no pescoço, no pulso e no dente Ela me falou que minha voz é caliente Salve por nós, porque eu amo minha gente Ultimamente eu só porto goodfending Ouro no pescoço, no pulso e no dente Cara, eu falei, né, alguns vídeos atrás aí Que eu não compraria mais skins Que meu inventário tava safe, que eu não ia comprar mais nada Que eu tava suave Chega de gastar dinheiro por enquanto com skins Mas surgiu uma oportunidade E eu não quis deixar passar, principalmente porque Era uma oportunidade diferenciada, tá ligado? Eu não ia estar gastando muita grana Se você tem ideia, eu gastei 500 dólares nessa compra É uma skin que é exatamente igual Eu digo, a mesma skin, a mesma duda de faca Com o mesmo float, né, feed tested Custaria 100 dólares, né Eu paguei 500, mas por quê? Tem um float, não digo ótimo Mas tem um float exato Tem um float que precisa E sim, um pattern raro Um pattern que existem poucas no mundo Eu achei da hora eu fazer essa compra, tá ligado? Porque eu sempre, pô Sempre trouxe vídeos de facas Que todo mundo conhece Tipo, ah, comprei a caramba de rubi E todo mundo sabe como a caramba de rubi Aí eu trago um vídeo Mostrando que eu paguei 5 mil dólares na skin Tem um float bom Corner da hora e pá E isso Ah, porque eu não vou fazer um vídeo mostrando Uma skin de 500 dólares que eu comprei Que é muito foda também É muito foda também Guys, vocês estão ligados que eu gosto de Classic Classic é uma faca que eu considero daurinha Eu sou louco pra lançar aí Classic Doppler Pra pegar uma Classic Safira Uma Classic Rubi, enfim Que é tal ponto Comprei essa skin aqui Float 0.350 Por que eu comprei essa skin? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho Pra fazer se transformar em cobra Muito detalhe aqui Que faz, na minha opinião Essa faca se tornar perfeita E é por isso que eu a comprei Vou falar cada detalhe pra vocês E ó, assiste o vídeo até o final Porque eu vou falar sobre uma faquinha Que eu vou sortear De forma 100% gratuita Pra todos vocês aí Que estão assistindo esse vídeo Beleza? Bora Bem galera Vocês estão ligados, né? Eu já disse Sou fã de Classic Não é à toa Que eu já tenho Há bastante tempo Essa Classic Fade 100% Fade Com float 0.005 Eu peguei essa faca principalmente Porque na época Faz um pouco mais de um ano atrás Eu vi o Coldzera usando bastante E pô Classic Classic é da hora, né? E a Classic foi uma faca lançada No segundo semestre de 2019 Na caixa CS20 CS20 Case Que é uma caixa lá em especial Aos 20 anos de Counter Strike Essa franquia que todos amamos E pô Não podia ser diferente, né? Os caras colocaram a faca clássica A faca do CS 1.6 A faca do CS Surce Dentro do jogo E toda a faca Classic Tem esse detalhezinho Perto da lâmina Que tinha, né? Na faca do CS 1.6 Eu não sei exatamente o que é isso Não sei exatamente o que isso significa Mas Essas ondulações Perto da lâmina São exatamente iguais As ondulações É da faca do CS mais antigo E a Valve preservou isso Na faca Fade, por exemplo Factor New Com float bom É difícil notar Mas tá ali Presente Mas Na faca clássica Teia Rubra Por exemplo É bem difícil notar esse detalhe Eu tô expressando aqui pra vocês A Factor New de float 0.061 Aqui a Minimal Air Esse detalhe começa a se tornar um pouco mais evidente Porém, ainda assim De forma não tão interessante Aqui uma Field Tested Essa é uma Field Tested de float 0.227 Os detalhes já são muito evidentes Porém, não perfeitos Então, ainda encontramos ali umas manchinhas vermelhas Em Warne ficar muito safe Ficar muito bom, tá ligado? Tipo, na minha opinião Classic Knife Ter a Rubra Mano, tem que ser o AWARN Tá ligado? Tem que ser o AWARN Porque preserva muito O limite Desse detalhe Perto da lâmina Em Betasquer Já bagaça tudo Aí já fica troll A minha Não é o AWARN Porém Ela é Field Tested No limite do float Então podemos ver que A parte que deve ser vermelha Está muito preservada E o detalhe perto da lâmina Foi limpo Até o seu limite O que torna o float Dessa faca Na minha opinião Perfeito Muito melhor que isso É o paterne Qual é a regra Para definir um bom paterne De uma faca até a rubra A minha Classic Minove Caramba Então faz Qualquer faca até a rubra Para ter um bom paterne Precisa ter no Playside Pelo menos Um centro de teia Quanto mais centros de teia No Playside Melhor E tem um detalhe Que é muito importante Esses centros de teia Estarem Alinhados O que acontece exatamente Nessa minha Classic Teia Rubra Ela tem dois centros de teias Bem grandes Alinhados Na mesma direção A faca com float Excepcional O paterne É o 913 Facas como essa no mundo Existem 11 A com melhor float É essa Na minha opinião Fica zoada Porque os detalhes ali Não estão evidentes Os detalhes perto da lâmina Prente da minha Cara Eu gostei Eu gostei Eu gostei O Felipe O Felipe Estava aqui em casa Quando eu comprei Ele mesmo falou Pô cachorro da hora A faca É diferente Nem sabia que existia uma faca Assim no CSGO Então ele até ficou surpreso E eu curti Eu curti Eu achei muito louco Eu comprei Do Recon 21 Ele é um colecionador De skins E eu vi Ele anunciando no Twitter Que a faca estava sendo vendida Pô achei muito louco Até comentei na hora Pô nice classic E mano Fechamos o negócio Foi bem safe E eu gostei da faca Eu gostei da faca 500 dólares E é isso O que vocês acharam? Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Guys Só um avisinho Hoje lá na minha live Tui com TV Baracaxiou Com 37C Eu vou jogar Um joguinho muito louco Porque tipo Você entra no chat da minha live Aí quando eu começar o jogo Você vai dar o comando Que eu passar Que é exclamação play E aí você vai virar uma bolinha E todo mundo vai ser uma bolinha Que vai cair no corredor Tá ligado? E aí tipo Só que eu vou fazer diferente Todo mundo faz isso Mano Todo live faz isso Eu vou fazer diferente E quem ganhar Vai ganhar uma faca É você literalmente isso E fica divertido Porque é da emoção Se vocês vão gostar Então cola lá Twitch.tv Barra cachorro 1367C Vai ser divertido Eu vou fazer no final da live Mas aí mano Tem que estar lá Tem que acompanhar Se você chegar só para o bagulho Eu vou te excluir do bagulho Esquece Tá ligado? Chega lá para me apoiar Tamo junto Valeu Espero que vocês tenham gostado Da minha faquinha Vou ficar jogando com ela lá Inclusive agora Tamo junto Valeu Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Próximo 1337 Falou Fumando em Marte Vejo a sua inveja verde No meu cart Lambo violeta Eu ando nela Mario Kart Às vezes perco Mas quase sempre Ganho faz parte Bem-vindo a minha party Me dê gosto de